Olá pessoal, Vanderlei Silva, o cachorro louco, seis vezes campeão mundial de MMA no Pride e eu quero hoje mostrar pra vocês a luva de boxe da Venom, a Contender. Essa luva, ela é produzida em couro sintético, tem três camadas de espuma para a sua melhor proteção. Lembre-se, sempre que você for utilizar a luva, use também a sua bandagem. Essa luva pra você que está iniciando e pra você que já pratica Muay Thai ou boxe, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. Corra lá no site e reserve a sua.